O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde visita daqui a pouco as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. A nossa equipe já está por lá. A repórter Gabriela Noronha traz ao vivo os detalhes pra gente. Gabi, bom dia. Olá, Renata. Bom dia, um bom dia a todos. Olha, a agenda do presidente Jair Bolsonaro está prevista pra começar aqui em Foz do Iguaçu logo mais às 9h30 da manhã. Logo na chegada ao Paraná, no aeroporto, o presidente vai se encontrar com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. Bolsonaro virá acompanhado da primeira-dama, Michele, assim como Mário Ábido também trará a esposa, Silvana Ábido. Por volta das 10h40 da manhã está prevista, então, uma visita aqui da comitiva às obras da Ponte de Integração Brasil-Paraguai. Depois dessa visita, pra acompanhar o andamento aqui das obras, a comitiva segue, então, para o Hotel Recanto, que também fica aqui em Foz do Iguaçu, para uma reunião bilateral e um almoço com outras autoridades. E olha, Renata, a construção dessa Ponte de Integração aqui Brasil-Paraguai é uma demanda há mais de 30 anos das populações que vivem nas fronteiras entre os dois países. A obra, que tem pouco mais de um ano, já está com mais de 40% concluída. E a nossa equipe de reportagem preparou aí uma matéria com mais detalhes sobre o assunto. Vamos assistir. As margens do Rio Paraná, a futura ponte já vai tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou definitivamente a paisagem da região. Hoje já é possível ver aqui do lado brasileiro parte das estruturas que darão sustentação à nova ponte quase prontas. Quando a obra for concluída, serão 760 metros de comprimento. Com um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina, essa gigante da engenharia vai ligar as fronteiras entre Brasil e Paraguai e estreitar as relações entre os dois países. Mais de 40% do projeto da Ponte de Integração já foi concluída. E a previsão é de que seja entregue em 2022. A ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade. Hoje, o principal corredor logístico entre os dois países. Para os caminhoneiros que chegam a enfrentar mais de quatro horas de fila para atravessar a ponte, uma nova alternativa será bem-vinda. Aí, tirando os caminhões do meio dos carros aqui, vai outra coisa, né? É outro nível. Vai melhorar bastante para nós. Vai ser melhor para os caminhoneiros, né? Porque sempre aqui, vocês já veem como é a situação, né? A obra é do governo federal com gestão do estado e conta com recursos da Itaipu Binacional. Foram investidos mais de 463 milhões de reais no projeto. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, a Binacional já investiu cerca de um bilhão e 400 milhões de reais em obras estruturantes no Paraná. Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é, sabidamente, o segundo distrito turístico do país de turismo internacional. Então, ele vem para cá. Então, vai melhorar esse ambiente. Ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança. Um ganha-ganha importantíssimo para essa região da tribo fronteira, importantíssimo para o Paraná, para o Oeste, importantíssimo para o Brasil.